Um abraço turma, mais um episódio do Bora Pra Resenha, hoje com Ed Carlos, zagueiraço, fez história em vários times do futebol brasileiro, fez história no São Paulo, campeão da Copa do Brasil? Vamos falando do currículo, então? Calma, campeão. Eu posso apresentar? Pode, pode. Começou com quente hoje. Começou com quente. Eu posso apresentar? Pode, pode sim. Obrigado. Ed Carlos, bora pra resenha, muito obrigado pela presença aqui, é uma honra pra gente. Eu que agradeço, é um prazer mesmo estar com vocês aí, acho que vai ser uma resenha boa. É isso aí. Antes que vocês me interrompam mais ou menos, você que está assistindo esse vídeo agora, é muito importante que você clique ali no se inscrever, né? Se inscreve no nosso canal, dê o like no vídeo, ativa o sininho pra receber as notificações, vai depois nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no TikTok. TikTok. Pode acessar também depois todos os nossos episódios no Spotify, no Deezer, a gente está espalhado por todo lugar. Não tem desculpa. Comigo. As outras resenhas também foram. Isso, as outras resenhas foram sempre muito legais. Comigo, mais uma vez hoje, Marcão e o Elton, que estão super ansiosos pra fazer a primeira pergunta. Vai, Elton, se você não se segura. Primeiro, a gente queria continuar falando do currículo de Ed Carlos, né? Que tem campeão mundial com o São Paulo, campeão da Copa do Brasil com o Atlético, bicampeão brasileiro com o São Paulo. Então tem uma vasta história, tem Recopa, tem Libertadores com o São Paulo. Então tem uma história gigantesca. Ed Carlos, vamos começar do princípio? É. Não mais do momento, vamos falar assim. Aham. Você agora está no Betim? Conta essa história pra gente. Ed Carlos é do Betim. É, agora estamos aí, mais uma vez, em Belo Horizonte, uma cidade que eu gosto muito. Minha família, a família da minha esposa é daqui, né? Terceira vez, né? É, terceira vez. O Betim está com um projeto muito bacana e me apresentou um projeto, uma ideia muito boa também. E eu tenho a ideia, já estou estudando também pra trabalhar como dirigente. Então, futuramente, a ideia é continuar da sequência ali no Betim. Então, estamos pedindo aí, trabalhando bem pra gente buscar aí esse acesso, pra gente já poder, o ano que vem, estar dando sequência aí na Série A do Mineiro também. Um projeto sério, né? Tem algum objetivo audacioso? É, de início, o objetivo principal é o acesso, né? A primeira divisão e depois ir passo a passo buscando os outros objetivos. Mas, primeiro, focar nesse que já vem dois anos batendo na trave, o último jogo não ganhou e terminou que não subiu. Esse ano aí, com os pés no chão, está trazendo jogadores aí de qualidade, mesclando experiência com a juventude, pra assim a gente tentar buscar esse tão sonhado acesso aí. Betim é uma cidade, né, Marcão? Uma cidade rica, uma cidade grande, né? Da região metropolitana de Belo Horizonte, que merece um time de futebol e tem cancha pra ter um time de futebol no módulo 1. E nas divisões inferiores do futebol brasileiro, por que não na Série A um dia, né? Não é viajar demais, não é um Betim com a arrecadação que tem, com o potencial que tem. Pode ter um time na Série A de um dia, quanto a cidade de São Paulo com menos potencial teve, né? Betim hoje é muito reconhecida pelo vôlei, né? Principalmente pela SADA, né? Pelo envolvimento da SADA, do Vitório Medioli, no esporte, e agora ele também está envolvido no Betim, né? É, auxilia também lá, junto no projeto também, então isso é bacana, tem pessoas sérias envolvidas, então isso é que faz a gente abraçar o projeto e dar sequência disso aí. Ed Carlos, e o seu cronograma é pessoal? Você já traçou uma data pra parar de jogar e virar dirigente? Já tem isso na sua cabeça organizada? Não, a ideia é disputar esse próximo, o módulo 2, né? Agora, e chegando em maio a gente sentar e já definir o que vai ser feito. Mas a ideia é jogar e se despedir no meio do ano. Maravilha. Quem mais vai estar, além do Ed Carlos em campo pelo Betim? Tem mais alguns outros jogadores aí que o torcedor vai, opa, esse aí vai estar no Betim, vou estar torcendo pro Betim. Quem mais vai estar nesse time? É, tem alguns atletas que vieram aí, muitos, muitos, às vezes não tão conhecidos aqui, né? Do futebol mineiro, veio o Felipe Borges do Juventude, veio o Gabriel do Figueirense, trazendo o Darlan, que é um volante do Vitória também. Então tá vindo uma galera bacana e tem uma contratação de peso aí, mas aí a gente pode falar só... Bombo, tá segurando? Bombo no Bora-Barrezê. É, bombo no Bora-Barrezê. Parava Azuríssimo, vamos aprender agora o nome certo, Azuris e vem pro Betim também, né? E já está, já está com a gente, já apresentou e algumas outras peças aí também que estão disputando o campeonato da Série A, que já estão apalavrados, mas terminando, esperando alguns dos estaduais, não só daqui, mas de outros estados também. Estou ansioso pra saber qual que é essa bomba do Ed Carlos aí, do Betim, será que até o final da resenha a gente consegue... Eu acho que não, porque acaba melando o negócio. Não, pelo menos uma pista. Eu falo assim, times do interior tem um problema, né? Por exemplo, a gente vê o Atletic fazendo uma campanha absurda, absurda nesse campeonato, né? Pelas estadias, eu ouvi isso hoje, é a segunda melhor campanha de um time do interior na história do Campeonato Mineiro. Sofreu três gols até agora, né? Eu acho que o final foi o Ipatinga de 2006, que liderou a primeira fase, e a Caldense também de 2015, que ganhou em primeiro também. É, foi pra final com a gente. Não, não, pode até ter ido pra final, mas não conheci tanto de pontos que... Eu tô falando isso porque o Ipatinga de 2006 e o Ipatinga de 2015 terminaram em primeiro lugar, por isso que eu falei, eu não sei a pontuação de Caldense. A Caldense foi pra final com vocês, um gol polêmico lá, aquela confusão, um gol do jogo. Foi legal, foi legal. O Ipatinga, o Ipatinga, ele tomou quatro gols nessa primeira fase. Foram três, né? Um do Cruzeiro, um do Atlético e um do América e depois num jogo que ele ganhou de 4 a 1. O do Atlético foi pênalti antes? Contra o Ipatinga. Mas assim, o Atlético, essa campanha absurda no Campeonato Mineiro, não tem mais, não tem, não tem, é, calendário mais esse ano, né? Então é muito, é muito provável que se faça como, como já foi feito em outros lugares. Você pega a equipe inteira, vai pra algum outro time que tem o calendário, porque desmanchar uma equipe de essa é o risco. É o risco que você vai correr com o Betinho como dirigente no segundo semestre, né, de casa. Pode fazer uma grande campanha e subir, né? Mas o Brasil proporciona isso, né? A cada seis meses são vários jogadores que se destacam e você tem essa possibilidade de reformular, de buscar. Eu acho que, infelizmente, pros menores, é, sofre isso mesmo, já tá acostumado com isso e, então, você tem que se adequar a isso e já tentar montar a sua base, mas muitas vezes dá pra você fazer já um contrato, apalavrar com o cara, deixar amarrado, porque muitas vezes o atleta sai do time menor, mas só consegue seis meses, né? Isso. Até dezembro, então já renova pro próximo ano, então dá pra... Agora, dá pra perceber, né, na sua atitude, nas suas palavras, assim, essa relação com o Atlético, né? Ela é forte, né? Não, assim, eu joguei num... fui muito feliz também no Cruzeiro. Nós fomos vice-campeão brasileiro, fui campeão mineiro também pelo Cruzeiro e tenho um carinho muito grande com o torcedor e com o pessoal todo do Cruzeiro, né? Que sei que agora tá mudando bastante, coincidência, tem até o Geraldino tá lá com a gente no Betinho, que era do Cruzeiro. Que era do Cruzeiro. Então, carinho muito grande com a galera. O fato é porque com o Atlético foi mais recente e eu fiquei mais tempo. No Cruzeiro eu fiquei um ano e meio e no Galo três anos. E conquistamos, tivemos momentos marcantes também pra minha carreira pessoal. Então termina que você tem um carinho mais pela galera e pelo carinho também que o torcedor transmite pra mim também quando me encontra na rua. Então você passa também a ter esse carinho maior. Só pra te falar, aqui nas redes sociais já estão te chamando de Ed Show. É, eu queria só fazer um... Não, vou fazer uma pergunta. Já que você falou a respeito dessa relação com o Atlético, o que te emocionou mais? O que tem peso maior pra você no seu andar nas ruas pelo Brasil afora? O gol que você fez contra o Corinthians, passando os 40 minutos do segundo tempo, que deu 4x1 pro Atlético, aquele gol seu, na vitória do Atlético e classificação atleticana pra cima do Corinthians, ou um gol em final de Libertadores? Que você também fez gol em final de Libertadores? Qual te emociona mais? São duas situações, assim, diferentes, né? O gol da final da Libertadores foi muito top, foi emocionante, mas era o primeiro jogo ainda. Nós ainda íamos ter um jogo seguido, foi o mata-mata no caso, né? A final é jogo ida e volta. Ainda ia ter um segundo jogo, ainda ia ter uma chance, uma oportunidade de reverter um quadro. E nós estávamos perdendo de 2x0. O do Galo foi diferente, porque ali nós... Foi o gol que decidiu, né? É, decidiu ali... Estava 3x1. E por tudo que nós tínhamos vivido a semana inteira, tínhamos perdido em São Paulo... A brasileira do mano... É, tinha a dancinha do mano e tudo. Meio que desacreditado, porque o Corinthians era um time que tinha tomado poucos gols durante o campeonato inteiro. Então, era uma equipe muito sólida. Então, realmente era difícil até fazer 2 gols no Corinthians, naquele jogo, para empatar, para ir por cima e o pênalti. E aí nós conseguimos e o mais emocionante foi que nós já saímos perdendo, né? Aqui, isso. Gol do Guerreiro. É, com o gol do Guerreiro e a torcida, no momento que tomamos o gol, eu particularmente pensei, pô, todo momento agora que um pegar, a torcida vai vaiar, a torcida vai pegar no pé de um, vai pegar no pé do outro, agora fodeu. Não tem como a gente reverter essa situação, não. E aí foi ao contrário. A torcida deu uma resposta totalmente diferente. Continuou gritando, continuou gritando, eu acredito, eu acredito. E a Gi fez a gente acreditar nisso, porque, sinceramente, na minha cabeça era, pelo menos vamos empatar esse jogo aqui, um a um, sei lá, e tipo... Se dedicar em campo. Se dedicar, doar, dar a vida, porque pelo menos por esses caras aí que vieram, mais quase 60 mil pessoas no jogo, e a gente sair daqui ainda derrotado, isso é foda. Aí a gente pegamos ali, e foi acontecendo, foi levantando a gente, um, dois, três, foi lá. Agora, aquela é uma campanha épica do Atlético, né? É. Não é só, não foi só esse jogo, né? Foi toda a campanha do Atlético, foram duas viradas, foi contra o Flamengo e contra o Corinthians. O Atlético tirou, eliminou quatro rivais históricos. Palmeiras, que o Atlético vinha de uma série de eliminações para o Palmeiras, Copa do Brasil, Sul-Americano, Corinthians, tinha perdido o Brasileiro, a vitória de questionado, Flamengo, rival histórico, o maior rival na final que foi para o Cruzeiro. O que eu digo assim, o que eu digo é que é uma coisa muito, muito maluca, né? No ano anterior, na Libertadores, o Atlético já estava vindo de viradas também, né? É. Virou ali contra o Nils, virou contra o Olímpico, perdido o primeiro jogo de 2x0, da mesma forma, em 14 chega, perde para o Flamengo de 2x0, perde para o Corinthians de 2x0, e conseguem umas, são vitórias que vão ficar marcadas daqui 30 anos. Ou celebradas. Vai ter gente falando, pô, eu fui naquele jogo, tá? Mas é o que acontece, quando eu passo, como você citou, toda a parte que eu encontro um Atlético, o cara só fala desse jogo, foi um dos jogos mais emocionantes, eu falo, pô, da minha também, porque, cara, nem dormia a noite inteira, já, tipo assim, aí o cara pergunta, o que você sentiu no momento do gol? Eu falo, velho, não tem nem como você explicar, porque eu brinco com o pessoal, falo, é mesmo a coisa de você ser pai, você vai falar para todo mundo o que é ser pai, mas você só vai saber realmente o que é ser pai, quando você, e para saber a emoção que você sentiu numa situação dessa, é só você conseguir não vivenciar mesmo. Cara, deve ser uma... Deve ser bom de imagem. Realmente, realmente foi inveja, né? Que inveja. Foi assim, muito bom, né? E a comemoração também ficou marcante, né? E, surpreendentemente, naquela Copa do Brasil, o adversário mais tranquilo que o Atlético passou foi na final, né? Contra o Cruzeiro. Que nós esperamos também, uma outra pedreira e... Foi uma final tranquila, né? Porque, lógico, dois times que estavam em alto nível naquele momento, mas foi uma final tranquila, o Atlético ganhou os dois jogos com muita tranquilidade. É, aquela coisa do primeiro jogo, né? Às vezes você fala, porra, vai, são dois jogos, ah, tá, mas o empenho que nós colocamos no primeiro, nós conseguimos matar e tirar a força dos caras pro segundo. Então, o Levi tinha muito disso, né? Ele conseguia tirar isso, passar isso pro grupo. Então, a gente já conseguiu logo matar no primeiro jogo. Foi o treinador mais marcante da sua carreira? Ou o Alto Ori também entra nessa lista aí? Não, são duas situações diferentes, né? Você só deu duas opções pra mim. Pode ter mais. Tem, quem... Quem te lançou foi o Leão, não foi? Não, quem me lançou foi o Oswaldo de Oliveira, mas quem me deu mesmo... Teve o Cuca no Cruzeiro também? O Cuca eu trabalhei três vezes, trabalhei no São Paulo, no Cruzeiro, Fluminense e no São Paulo. Aquela escapada do rebaixamento de Cezana em 2009, tava com o Cuca, né? Tava com o Cuca, tava naquele time lá. Você e Gun, a zaga, é isso? Não, eu joguei mais da metade, eu tive, sofri uma lesão um pouco antes de terminar o campeonato. Aí fiz uma cirurgia, tornozelo, já uns dois meses antes de terminar o campeonato, já... Mas vamos voltar aqui no treinador. Fala do treinador. Não, só ver o que é o valor de zagueira, você entrou no Fluminense substituindo nada mais, nada menos. Tiago Silva. O Tiago ia sair, ainda joguei com ele uns seis meses. O grande craque do Tom Benz. É. Joguei com ele assim ainda e ele já saiu seis meses depois. É, agora falando do treinador, como o Marcon tinha colocado, quem que você... E por coincidência, hoje um dos meninos tava me perguntando qual foi o melhor treinador que eu trabalhei hoje lá no treinamento, lá no Betim. E eu falei, pô, qual que eu aprendi mais, né? Eu falei, cara, eu acho que não existe treinador ruim, existe jogador com ouvido ruim. Porque tem muitas vezes você chega na situação, você não tá jogando, você tá no banco e o treinador muitas vezes tá dando preleção, tá explicando o treinamento, o que seja, e o cara tá tipo, pô, que eu foda-se, eu não tô jogando mesmo, o que o cara tá falando aí, tá olhando pro vento e termina que você não vai aprender nada. E dali, seis meses depois, um ano depois, você vai pro outro lado. Então você jogou um ano da sua vida que você poderia aprender, porque realmente você aprende com os treinadores muitas coisas. coisas, posicionamento, coisas, bichos, você acha que você começa a jogar e termina a sua carreira e você não sabe tudo. E aí eu falei pra ele, tem jogador com ouvido ruim, porque se você for prestar atenção em todos os treinadores que você passou, que eu passei, no meu caso, todos eu aprendi uma coisa. Tecnicamente, um pode não ser tão legal, taticamente, outro não é tão motivador, mas eu aprendi um pouquinho com todos, com todos eles. Mas você tem aquele que você tem um carinho mais especial, o Kuka, porque eu trabalhei três vezes, e o Paulo Torre, porque sempre foi um dos caras mais sérios do futebol, um dos caras mais direto, que muitas vezes no futebol não se encontra pessoas assim. Um cara muito sério, muito direto e consegue lidar com o futebol com a maior transparência e consegue ter o grupo na mão. Tipo, o Leão foi um cara que realmente me pôs assim, bancou e falou, você vai jogar. E então foi onde eu dei o start lá, que eu fui campeão paulista. E aí ele saiu pro Japão e o Paulo chegou e eu já dei sequência, campeão mundial brasileiro, tudo com o Paulo. Mas eu tenho carinho por esses treinadores. E o Kuka tem um dispenso comentário, porque eu já trabalhei em três lugares diferentes e nós temos uma identificação muito grande. Mas o mais figura é o Levi mesmo. O Leão só não gosta de jornalista. É, o Leão é uma figura. Mas o que chama tanta atenção do Levi Kup? Como que ele é? A gente escuta muitas histórias do Levi. O Levi é um cara... Boa praça, né, Marcão? É um cara boa praça, de boa resenha. Por que que ele é assim? Que história que você tem com o Levi que você poderia estar contando aqui pra gente? Porque o Levi, nessa Copa do Brasil mesmo, nós jogamos com o Palmeiras em uma sequência, acho que dois, três jogos, porque caiu brasileiro e Copa do Brasil e tal. Aí fizemos dois jogos ou três jogos seguidos, assim. Aí nós fomos pra São Paulo jogar contra o Palmeiras, já tinha jogado aqui, já tinha jogado lá. Aí entramos na pré-eleição. E ele aí começou a dar risada pra iniciar a pré-eleição. Aí todo mundo sem entender, tá esperando aí ele. É, o que é que vocês estão querendo? Quer que eu fale o quê? Vocês já jogaram três vezes contra o Palmeiras? Não tem mais o que falar, vamos pro jogo. Então, assim, todo mundo já tem, se eu pegar o Palmeiras e tal, ele falou, velho, já tem tudo já. Vocês já jogaram com os caras treinando. É possível que vocês não sabem o que é que esses caras fazem. E é um cara que, tipo, ele não se preocupava em falar nome de jogador esse, jogador aquele. Ele nem sabia, muitas vezes, quem que tava do lado de lá. Então, isso terminava que passava uma certa confiança tão grande pra gente, que, pô, o cara tá realmente depositando as fichas aí na gente. É porque você fala assim, do outro lado ali tem o Ronaldinho Gaúcho, tem o fulano, o Messi, não sei se, tão preocupado. Aí o Levy falava assim, fulano, você marca o 10. O 8, é isso, é isso. É, dependendo, até você já fica, até, pô, você termina amedrontando o seu time. Então, ele já entrava, ó, os caras, ele falava sério. E aí, quando ele, ó, tô sabendo aí, é que os caras, os caras falaram que os caras vieram, viu? Os caras, vai ter jogo, viu? Aí, ele fala, ó, quem tiver com medo, ó, pode subir pro quarto, não precisa descer mais não. Então, são as coisas, assim, do dia a dia que ele ia levando, que... Ele não era um treinador que, de repente, vamos supor, o Tardelli, que era um cara que tava se destacando muito ali, machucou. E tava lá no DM, ele não era um treinador que toda hora ia lá perguntar pros fisioterapeutas se ele tá bem, se tem condições de ir pro jogo, apertando ou não. Então, ele jogava pra quem ele queria substituir. Ó, problema dele, azar dele, quem não vai pro jogo, ele vai perder o bicho. É você que vai jogar e deixava o cara recuperar o negócio dele lá em paz. Ele motivava quem ele tinha nas mãos. Isso. Ele não ficava chorando quem ele perdeu. Ele ficava, exaltava aquele que ele ia usar. Então, isso é uma ideia bacana porque você... É, uma boa estratégia. É, porque muitas vezes eu era reserva do Léo. O Léo e o Gênesis jogaram mais que eu. Então, às vezes, o Léo ia machucar, ele nem pôs o jogo. É, vai jogar. Não era aquele que ficava, ó, o Léo tá machucado. Tem que ir, tem que fazer assim, tem que fazer assim. Então, conta com você e pronto. É, quem vai jogar é o Ed, pronto. Vamos só arrumar o microfone do Ed Carlos. Isso, isso, beleza. Tá ótimo. O Levi, ele teve, não sei se vocês se lembram, se agora, mas no fim, o Levi saiu até com uma pecha de... que tava meio ligando o foda-se mesmo pro futebol. Meio preocupando. É, tava nem aí pra nada. Já tava... As entrevistas do Levi estavam maravilhosas. Maravilhosas. Porque ele já não tava com filtro nenhum, cara. Já não tava nem aí pra nada. Ele começava a falar assim, não, eu tô com saudade do Japão lá, pô. Futebol aqui no Brasil tá uma bosta, que eu vou treinar o Japão lá que tem estrutura. Que uma desgraça. E foi legal, assim, a última frase do Levi, a última entrevista do Levi, ele pegou e falou o seguinte, ele pegou e disse assim, eu quero que vocês me lembrem só como um cara legal. Eu só quero ser marcado no futebol como um cara legal. Ele vai ficar marcado como um cara legal, Ed Carlos? Vai ficar com... E ele já é marcado. Esses dias eu tava ouvindo uma entrevista dele aí, num canal aí, e o Edmilson falando aqui, né, treinador anterior no São Paulo, ele colocava o Edmilson em um monte de posição e ele que chegou. E ele também tava participando da entrevista e Edmilson falou, Edmilson tinha sido expulso, acho que no Clássico já, e o time perdeu, tava pra baixo pra caramba. E ele chegou e tinha Rogério, tinha um monte de cara renomado. E ele chegou e falou, ó, deu a faixa de capitão pro Edmilson e falou, ó, chega, você não vai ficar rodando aí não, você vai jogar aqui de volante, daqui tantos meses você vai ser vendido pra Europa, não sei quem. E tá, tipo, falou um monte de coisa assim, prevê um monte de coisa pro Edmilson, colocou pra jogar, Edmilson arrebentou e se fixou ali como zagueiro e volante, que ele abusava bastante. E Edmilson já foi embora, já foi pra, se não me engano, pra Barcelona. É, foi pra Copa. E já foi pra Copa com tudo, então, e Edmilson falando... O peão do mundo como zagueiro. Tipo assim, até o próprio Edmilson ficou imaginando, pô, ó, esse cara tá maluco, é. O cara chegou, tô fudido, tô sendo que vai me matar, não sei o quê, o cara já me dá a faixa de capitão e eu vou, acho que era Rio-São Paulo, coisa do tipo. Então já, e converso com pessoas que trabalham com o Levi, antigamente assim, todo mundo fala que ele sempre foi um cara muito leve de lidar com o elenco. Ele é muito, ele é muito gente boa, é um cara legal, mas é um cara de personalidade forte também. Isso, competente. É, competente. O Levi, o Levi, o Levi, tá aí um cara que compra fiado em qualquer boteco de Belo Horizonte, fácil, agrada pro gerência, agrada pro leticano, e já fica o convite, o Levi, vem passear em Belo Horizonte, pode sentar aqui com a gente. E o Levi tinha uma fama de ser muito termoso, mas ele convencia as pessoas pelos resultados. Ele acabava convencendo, ah, sou termoso, mas deu certo, né? Era assim, né? E a forma, ele chegou, cara, a gente, esse negócio de concentração, que tipo assim, todo mundo quer ficar com a família e tal. Ele chegou e falou, ó, eu vou tirar a concentração. E tipo, ninguém acreditou, achou que era, era história. Aí o Maluf também, que Deus a tenha também, é, pô, mas você vai tirar, vai dar problema. E, pô, quando perder o jogo, a pressão vai vir todos em cima e a diretoria em cima. Ele falou, não, eu vou tirar, eu vou tirar, não quero esse negócio de concentração. Não, o cara vai ficar em casa e vai vir em 11 horas da manhã, no dia do jogo. Aí tinha um dia que a gente ia jogar às 4, a gente chegava lá às 11, almoçava, e já pra eleição, e a gente ia pro jogo. E a gente ganhou a Copa do Brasil, a gente ganhou a Recopa, fez boas campanhas ali no Brasileiro. E aí, mas se alguém fizer alguma merda, ó, se alguém fizer a merda, vai, eu vou falar na imprensa que fez a merda, e ele vai ficar suspenso, mas a concentração, mas vai continuar sem concentração. É ele que vai ser afastado, ninguém tem que pagar por... Então, pô, uma coisa que super deu certo, assim, dois anos, é, muito leve. Deu certo até pro Ronaldinho? Não, o Ronaldinho já tinha certo. Talvez se tivesse sido antes... Tá me iludindo aqui, pô? Talvez se tivesse sido antes do Ronaldo sair, o Ronaldo não teria saído. Mas aqui, o Marcão cobria o Atlético nessa época, não é? Não, não. Essa época da Libertadores, até um ano antes, sim. É, eu me lembro muito bem que era um problema pro Cuca. O Ronaldinho, porque o Cuca era adepto da concentração. E o Ronaldinho não gostava de concentrar. Ah, não só o Ronaldinho, né, cara? Se você for perguntar, atleta, nem... Eu falo assim, é tratar o jogador como adulto, né? Como adulto, como profissional. Tem responsabilidade, tem responsabilidade. Você jogou contra o Ronaldinho, 2012. Isso, no esporte. Você jogou pelo esporte. As lembranças não vão ser muito boas, porque o Atlético venceu por 4x1. E eu tomei um drible dele, e aí quando eu cheguei, ele falando... Aí eu falei, puta merda, velho. Tipo assim, eu vim encurtando ele e falei, pô, ele só tem a direita, vou deixar ele... O espaço da direita é pra ele chutar com a esquerda, ou da esquerda é pra ele chutar com a esquerda. E eu encurtando, encurtando, e chegando perto, e ele nada de finalizar. Falei, pô, esse cara é coração de gelo, velho. Não finaliza nunca. E aí eu fui tentar dar o bote, ele na hora cortou, cara. Falei, puta, mas é um dos caras mais mágicos, assim, que eu joguei. E aí como que foi o encontro seu com ele no Atlético? Aí vocês dois jogaram juntos, né, no Atlético? É, jogaram dois anos aí. E te zoou por causa do quebrido? Não, até que ele é bem de boa, ele é bem de boa, a gente brincou sobre isso e tal. Mas é um cara que, tipo assim, foi uma das maiores felicidades pra mim ter tido essa oportunidade de ter convivido esses dois anos com ele, porque é um cara que eu admirava pra caramba, assim como todo brasileiro, e não só brasileiro, mas internacionalmente, porque nós íamos jogar aí Copo da Libertadores fora, era absurdo quando chegava nesses países aqui, no aeroporto, no hotel, a noite inteira, os caras gritando ele, e o carinho que a galera tem com ele, é absurdo. É impressionante. E em treino, o que você via, assim, que chamava muita atenção do Ronaldo? Cara, é a facilidade, tudo pra ele é mais fácil, é domínio, é visão, aí eu ficava me imaginando como que era pros caras marcar ele no tempo de PSG, de Barcelona, ele com toda a força indo pra cima o tempo inteiro, é coisa absurda, não tem... Eu até agradeço a Deus nunca ter enfrentado ele, é lá, se aqui em 2012 ele já fez o que fez comigo, imagine... A gente viu recentemente o Barcelona fazer 4 no Real Madrid, no Santiago Bernabéu. Só que não teve, quem viu o jogo, não teve um grande craque que tomou conta do jogo. Esse brilho, esse drible, essa coisa que... O Ronaldinho já fez isso, né? Ele saiu aplaudido do Santiago Bernabéu pela torcida do Real Madrid, que é uma coisa absurda. E ele gosta disso, né? Na época da Libertadores do Atlético, o Atlético ia jogar na Bolívia, o Atlético ia jogar... Nem me lembro mais, Equador, sei lá, onde... É, Equador, todo o México, todo o México, né? Parava, a cidade parava, era uma coisa inacreditável, tanto que esse cara é especial. Tanto dentro quanto fora também, né? É. Agora a gente tá falando muito... Ah, Marcão, vai lá. É, eu ia falar o que a gente falou do Ronaldinho Gaúcho, que é um dos maiores jogadores da história do futebol, você também enfrentou outro, que é do mesmo naipe, que é o Lionel Messi, você enfrentou pela seleção sub-20. Como é que a sua história começa? Na verdade, no sul-americano, ele já... Ele já tava, nós... É, tipo, 8-5, ele é 8-7, e ele já foi pro sul-americano na Colômbia. Então, todos os jogos deles, ele já entrava no segundo tempo. Mas já havia que... Ele era bem... Ele era mais garoto do que o garotinho. E ele já entrava e já... Todo mundo já ficava de olho nele. Aí, já no Mundial, que foi oito meses depois, ele já tava, já... Já tinha estreado pelo Barcelona, já tinha feito o primeiro gol, jogava ao lado do Ronaldinho. E era... O currículo dele era... E é difícil. Assim, eu tenho cara que é... Como eu cresci enfrentando um pouco mais Robinho no tempo de Juvenil, de São Paulo e Santos, não sei o quê, você já vê que esse cara, só se cair um raio pra esse cara não ser um dos melhores... Dá pra perceber isso? Já, dá pra perceber. Você olha um menino de 16 anos jogando bola, você fala... Putz, esse cara... Então, 16 já é a coisa, né? Às vezes você se engana um pouco, quando você encontra um de 12. Aí você vê aquela coisa, porque 12, 13... Você fala, realmente ele é diferente. Mas por que ele tá pegando outros meninos... De 12 que não jogam nada. É, que também não tem aquela... Aí ele é diferente, mas o futebol tem muito disso. Aí ele vai chegando com 16, 17, e o negócio vai apunilando. Aí ali que é a hora da onça beber água. Já dá pra perceber. É, já dá pra perceber. Então, já encontrar os caras assim com... No Juvenil, no Júnior, assim, beirando o Júnior, só se acontecer algo muito diferente pro cara não despontar. A gente tá falando muito aqui, né? Lógico, a gente tá em Belo Horizonte, então a gente fala muito da sua relação com o Atlético, principalmente, da sua relação com o Cruzeiro, mas a gente pode dizer que você é o... A sua identificação maior é com São Paulo na sua carreira? Quando eu ganho a professora você, você vai de casa de São Paulo? De casa de São Paulo? Depende. Se eu estiver em São Paulo, fala de... O que você acha? O que você acha? Sua maior identificação é com São Paulo? Se você estiver passando férias na Espanha, chegar um cara... Chegar um peruano, vai falar que vai de casa de quem? Cara, é como eu tô te falando, eu fico... Às vezes eu fico feliz por isso, porque às vezes minha filha... Pô, rapaz, você é conhecido aqui, eu falo, eu tenho tanto tempo que você jogou no São Paulo, e o cara... E são duas torcidas grandiosas, né? Mas, assim, por eu frequentar mais Belo Horizonte, por tudo, aí termina que eu vivencio mais isso. Na Bahia também vai mais mineiro até, do que paulista, então, essa identificação... Bahia tem mais mineiro do que baiano. Então, fica essa coisa, mas, sem dúvida, é os dois clubes e as duas torcidas que, que, tipo, marcaram pra mim e que eu tenho carinho, que eu paro mesmo pra ver, assistir o jogo e torcer, assim, dizer, pô, torço, quero bem, sabe? Eu respeito todas as outras, joguei, tenho carinho pro funcionário, coisa, mas, de identificação mesmo, é os dois que... Atlético de São Paulo. Mas, cara, se você parar pra pensar, olhar pra sua história, olhar pra sua vida, você foi titular absoluto do time que foi campeão do mundo pelo São Paulo, foi tricampeão do mundo pelo São Paulo. Uma zaga com Fabão, Lugano, dois dos maiores zagueiros da história do São Paulo, quer dizer, foi esses três na zaga numa final histórica contra o Liverpool. Que lembranças você tem desse jogo? O que é que essa partida... Esse Mundial, né, que foram dois jogos, o que é que isso significou pra sua carreira e pra sua vida? Cara, eu posso dizer pra você que significou tudo. E voltando à pergunta dos dois, eu não consigo nem colocar o São Paulo como um... Ah, que eu tenho carinho, eu que eu tenho coisa, entendeu? Porque o São Paulo foi onde eu comecei, né, na base, e praticamente eu fui educado pelo São Paulo. Porque eu cheguei aos 15 anos e... treinadores, porra, ia na escola, saber o que a gente tava fazendo, é... cuidando, tipo, tinha esse, essa, essa... onde eu aprendi muitas coisas, é me expressar, é conversar, é... é ser educado no sentido, porque o São Paulo é uma escola dessa forma. Então, a respeitar os funcionários do clube, já isso já vem da base, dificilmente você vai ver um atleta que subiu do São Paulo e ser empolgado, e tá envolvido em polêmica, porque realmente isso já tá no DNA do clube. Então, São Paulo eu coloco como um clube a parte dos outros, nesse sentido, não só pelos títulos, mas por tudo que eu vivenciei, pelo tempo que eu fiquei lá, é minha casa, assim, o carinho é... Por isso que depois eu falo com o Atlético, porque foi onde eu vivenciei dentro do futebol, títulos e... e essa coisa a maior um pouco. E voltando ali, que você perguntou da... Do Mundial. Do Mundial. O Mundial era muito novo, então, a diferença de você estar num time muito experiente, isso te dá realmente essa tranquilidade, isso me trazia. E esse período, eu sou grato de ter jogado, pô, com o César Sampaio, o Luizão, o Amoroso, o Aloysio, o Cristian, e tipo o Rogério, e então o Júnior, o Cicinho, o Danilo, essa galera toda, e vários outros, o Sousa, vários outros assim. Então, tinha vezes que o nosso time lá tinha grafite, tinha Aloysio, tinha Cristian, tinha assim, pô, Tardelli, tipo assim. Tardelli. É, e o Lugano, o César Sampaio, tinha uma galera muito, eu convivi com uns caras muito vencedores. Então, isso passava muita tranquilidade. Eu ia pro jogo, pro clássico, contra o Corinthians. O Luizão entrava no ônibus falando, ó, vamos golear, vamos lá, vamos matar, contra o São Paulo, contra o Palmeiras. e tipo assim, você todo novo, cagado, que, pô, é clássico, bicho vai pegar e o cara entra, vamos golear, vai, tal, tal. Você tá louco, golear? É, então assim, o jogo especial do Liverpool, eu olhava pro lado, tava esses caras, o Fabão, o Cicinho, já tinha jogado o Real Madrid, Júnior, Itália, tudo. É, tinha aqueles caras, mas assim, eu olhava do lado de cá, eu tipo, me sentia protegido, entendeu? Tem os caras aqui que realmente chamam a responsabilidade, os caras já tem cancha pra isso, então é só eu me concentrar no meu que a gente não vai ter problema. Vocês, vocês dividiram o bicho de vocês com o Rogério? Porque o que esse cara captou naquele dia? É brincadeira. Ele que dividiu pro prêmio dele, ele que dividiu o prêmio dele de melhor ainda com o funcionário ainda. Já viu um goleiro fazer o que ele fez naquele jogo? Ah, não só aquele jogo, né? Porque depois fica marcado que foi um título, foi coroado com o título, mas o Rogério é um dos caras que eu aprendi muito em termos de vida dentro do futebol, a respeitar a pessoa e saber a moral que o cara sempre teve no clube, o cara não usava isso pra fins próprios, treinamento, o cara sempre treinava, o cara, pra ele não ir no campo, era só se ele tivesse destroçado mesmo. Mesmo assim, ainda ia dar uma corridinha. Então, o cara que realmente sempre foi um exemplo em todos os sentidos lá dentro do São Paulo. Os dois jogos mais impressionantes que eu já vi do Rogério foi esse jogo do São Paulo contra o Liverpool e um jogo no Mineirão, que ele fez dois gols e pegou um pênalti. Incrível esse jogo. Ele fez um gol de pênalti, fez um gol de falta e pegou um pênalti. Toma 2x0 pro Cruzeiro, o Wagner perdeu um pênalti. Não, imagina se tivesse cartolo nessa época. O goleiro ia mitar, o goleiro mitando. É inacreditável. Ele casava. Posso continuar com o Rogério? Só mais uma pergunta sobre ele. O Rogério hoje é técnico de São Paulo, já teve uma boa passagem pelo Fortaleza. Você acha que o Rogério ainda vai, mas ainda existe aquela desconfiança em cima do Rogério? Por causa do Cruzeiro e do Flamengo. Você acha que o Rogério, por você conhecer ele tão bem? Você acha que ele vai virar um técnico de ponta entre os melhores? Eu já falei em outras entrevistas. Eu tenho certeza que o Rogério vai ser um treinador da seleção. Tenho 100% de certeza. Porque ele era um cara, ele entende muito de futebol. E não é de agora, porque as pessoas falam agora. Com vários treinadores que passaram lá, com todo respeito, nós voltávamos pro vestiário e o treinador fala o que teve do jogo. Mas nada chegava perto que quando nós subíamos, principalmente quando a situação estava difícil, que nós nos reuníamos ali na porta do vestiário, já fora, e ele em três minutos ele falar quatro, cinco coisas assim, ó, não tá aqui porque isso, você tem que fazer isso, você entendeu isso dentro do jogo. É lógico que o goleiro tá lá atrás, ele tem a visão. Mas eu joguei com vários outros goleiros que não tem essa visão pra estar passando. Então era a coisa certa, ó, você aqui não tá só porque você não tá correndo, você não tá fechando com o cara, você não tá... Então era certo que ele chegava e ia organizar o time. Então o cara, muitas vezes, tava na concentração, ele tava vendo o jogo da série C, série D, então qualquer jogador que você parlasse o nome, o cara tá no São Paulo, muitas vezes você tá preocupado em outras coisas. E ele saber é o nome de vários jogadores de gol, então já tá no DNA dele. Sensacional. E ele batia de frente com o técnico também que não dava certo. Também se falava dele com o Ney Franco que eles não davam certo, que o Rogério chegou a ter questionado a competência, o trabalho do Ney. Você viveu isso? Você ficou sabendo Eu não tava, mas eu já trabalhei com o Ney, mas por acaso a Ney não tocou nesse assunto. Mas às vezes há uma discordância, porque tem treinadores que te dão a liberdade de você conversar, de ouvir. E às vezes tem outros que não aceitam ou tem as convicções dele também e tem que ser respeitado. E às vezes pode ter dado e no futebol dá uma divergência ou outra. Sim, foi boa. A declaração do Rogério na época foi maravilhosa, né? O Ney Franco falou Pô, o Rogério é que tá me derrubando. Aí o Rogério falou assim Pô, se eu tivesse o poder de derrubar, você já tinha saído a mim mais. Eu sou um Paulo nessa época que eu tava meio na beira do caos. Mas isso, mas isso eu tive, por isso que eu te falo, ele não, ele não teve, ele não teve, ele não tinha isso de usar o poder e a força que ele tinha. Ele tinha o poder e a força de aumentar a premiação do Vertigo. Ele tinha, porque nós voltávamos, a premiação era uma e ele chegava com a gente lá fora, ó, vamos virar esse jogo porque eu vou aumentar mais tanto em cima disso aqui. Mas você não falou nada com o cara, a não ser que ele já tinha combinado antes, né, ó, se apertar eu vou aumentar mais. Mas ele, várias vezes, ele chegava e ele brigava pelo elenco, ele era desse tipo. Ô Ed, você tem ideia do que pode ter acontecido? é claro que você não teve a convivência do dia a dia, tanto no Cruzeiro quanto no Flamengo, o que pode ter acontecido para ele não ter dado certo nessas duas grandes equipes? É claro que o Cruzeiro passeu um momento de dificuldade, mas o que você imagina que pode ser? certo no Flamengo é relativo, porque ele foi campeão brasileiro. Campeão brasileiro. É verdade. Eu tive com ele lá, eu tive com ele lá no Flamengo antes dele sair, passei uma tarde com ele lá. Mas a questão é essa, ali no Flamengo, então, também, tipo assim, logicamente que você tem um elenco bacana e, assim, e às vezes você, até você, como jogador mesmo, você até se questiona, fala, não, o elenco dos caras top, e não sei o que. Aí eu estava com ele lá, aí o quadro, o quadro dele estava ali com vários, com os jogadores lá, e eu acho que ia ter duas, três convocações, convocações assim, e as pessoas não pensam que tem jogadores estrangeiros, tem daqui, tem machucado, e não sei o que, você vê, aqui quantos vão para a seleção, quantos que estão machucados, quantos aqui, nós vamos ter jogo contra o Palmeiras, jogo difícil, e a sequência era mais ou menos essa. E, tipo assim, aí quando ele reclama de elenco ou de peças, as pessoas reclamam que tem, mas a gente não entende que em três jogos no Brasil, o treinador não presta, perdeu o Palmeiras, perdeu para não sei quem, e mais um clássico, o peso, e não quer saber que ele está desfalcado, ele tem que se virar. mas, na verdade, isso que você perguntou, ele pegou o Cruzeiro na situação que estava muito difícil, que qualquer outro treinador também ia ter muita dificuldade, e ele realmente chegou, e Rogério é assim, ele é muito, ele é muito correto com as coisas dele, tanto que ele não se aproveitava disso lá na época dele, de não treinar, ou de chegar tarde, ou de fazer isso, aquilo, ele também exige isso, e isso poderia ter acontecido agora no São Paulo, também, o que falam que aconteceu aqui no Cruzeiro, não querendo defender ele, mas, qual era o questionamento dele? É que o cara está machucado, e o cara tem que ficar ali depois do treino, almoçar, e tem que ficar ali descansando, porque ele tem que se recuperar, porque se o cara não se recuperar, como que ele vai ter material humano para usar? E muitas vezes, o cara está bem, está vivendo um bom momento, teve uma lesãozinha, o cara não se tratou bem, o cara vai para o buraco, então, e Rogério mudou muita coisa lá, agora no São Paulo, que a piscina estava vazia, e depois ele foi explicar, só que assim, quando o cara tem o respaldo de cima, é diferente, diretoria do São Paulo sabe como é Rogério, conhece Rogério como era jogador, e vê, e abraçou a ideia, isso aqui, você está certo, realmente, estava errado, o cara está machucado, o cara tem que vir dois períodos, o cara tem que vir, o cara não pode ficar em casa, então, e nos outros lugares, ele não teve esse, principalmente no Cruzeiro, o Cruzeiro estava querendo que ele fizesse um milagre, e ele chegava, milagre dentro de campo, milagre fora, ele quis realmente mudar algumas coisas, e se você está trazendo treinador, você tem que dar o respeito, dar o respaldo para ele, Elton, e o recado? Recadinho, M-Polo? você vai falar M-Polo com dois L's, M-Polo com dois L's, é no Instagram, está lá, M-Polo, Underline, oficial, então, siga o Besouro, está aí, camisa bonita, bacana, M-Polo está junto com a gente, participante ganha também, como é que é? Vai chegar, olha aí M-Polo, olha aí M-Polo, olha a resposta, vou mandar isso para o pessoal, mas siga lá, siga a marca do Besouro, e vamos estar juntos sempre, vamos falar em coisa boa, vamos continuar falando de coisa boa, falando da M-Polo, vamos continuar falando do Mundial, porque tem uma história do Mundial, que eu quero que você conte para a gente, vocês todos eufóricos, ganharam o jogo, ganharam os mostros do mundo, e tinha um cidadão no elenco, que estava lá viajando, tranquilão, e por acaso tinha feito até o jogo, por acaso, e por acaso, que cidadão, contas histórias, por favor, é mineiro, mineiro é uma figura lenta, é o mineiro mais gaúcho do Brasil, está louco, esse daí é, esse é fora de série, tinha boca para nada, o cara tranquilo, o cara muito humilde, muito, e eu concentrei com ele, no Mundial sempre concentrei com o Júnior, uns anos, uns três anos, três anos, se não me engano, concentrando com o Júnior, e caiu que, que no Mundial, eu concentrei com o Mineiro, e ele, e nós compramos eletrônico, compramos um monte de coisa lá, antes dos jogos e tal, e está todo mundo formatando, mexendo, aí quando voltou, a galera toda quebrando tudo, tomando a Luísa, tomando o Danone, ele já, já, era o, que liderava a galera, do Danone, e tal, e aí, pô, jantei também, subi, falei, ah, Malfarra, tipo, mais novo também, falei, e para te falar a verdade, não tinha nem noção, da proporção que era, ter ganho Mundial, nós tivemos de um ano muito bom, Libertadores, é tudo, é Paulista, e, e eu falei, pô, é mais uma conquista, de verdade mesmo, não tinha noção, o que que representava o Mundial, assim, e, daí, eu entro no quarto ainda, e Mineiro está lá, todo mundo quebrando, eu falei, ah, Mineiro deve fazer alguma coisa, porque está lá no computador, formatando o computador dele, e tal, e boa todo mundo falando com mãe, com não sei quem, campeão do mundo, pô, algumas pessoas me ligando, mandando mensagem, eu falei, será que esse Mundial vale isso tudo, o cara que fez o gol, está aí de boa, tranquila, bateu, eu, pô, eu fiz um gol aqui, na Copa do Brasil, fiquei sem dormir a noite inteira, o cara lá, mexendo, daqui a pouco bateu, foi dormir, eu falei, tá delícia, é muita tranquilidade, muita tranquilidade, outra história boa sua no Mundial também, é de que você quase fica sem a medalha, né, quando a gente, manda um abraço para a galera de Viçosa aqui, que meu sogro é de Viçosa, nós tínhamos ganhado, voltamos e eu fui visitar lá, meu sogro, e daí eu levei a medalha para a galera ver, o pessoal, aí eu cheguei, eu trouxe aqui, seu Zé, para o senhor ver a medalha, ele já pegou, e já, e aí, o que, o nome da minha sogra é Maria, Maria, aqui, de cá, me deu a medalha, isso é bom demais, o cara, eu só estava dois anos na família, eu falei, putz, e agora, o que que eu vou arrumar, para reverter essa situação, aí eu chamei minha esposa de canto, falei, Verônica, vê lá com seu pai, que ele não está entendendo, ele inventa a arte aí, que eu preciso levar isso embora, senão ele, não xerox, aí eu tive que inventar, que a gente ia encontrar o presidente, que todo o elenco, que todo mundo ia ter que estar com a medalha, para depois explicar, que, se fosse do Paulista, beleza, fica aí, legal, a do Mundial, a do Mundial, não, essa daí, sabe lá, Deus, se eu ia voltar lá ou não, nem o São Paulo voltou mais lá, que dirás eu, até hoje, como é que chama o seu sogro? José Carlos, um abraço para o José Carlos, não entendeu nenhum, não, só pode pedir a medalha agora, o Edicardo, você está falando dessa relação sua familiar, eu queria que você contasse também para a gente, a história que você tem, de amizade, com o Fábio Santos, o Fábio Santos também é uma figura, tão querida aqui, pelo torcedor do Atlético, e já está na sua vida, desde quando você tinha 15, 14 anos, 15 anos, conta essa história, conta como que foi sua vida com o Fábio Santos, e até hoje, você é um amigão, até hoje, é assim, o meu melhor amigo dentro do futebol, assim, da minha vida, assim, é o Fábio, a gente tem uma identificação muito grande, o Fábio, não só o Fábio, né, que, tipo, são duas famílias que eu tenho um carinho muito, um respeito muito grande, é a família do Renan Teixeira, que jogou aqui também no Galo, jogou no São Paulo, jogou no Cruzeiro também, e, tipo, quando eu estava no juvenil ali, me pegava, me levava para a casa dele, em Caieiras, me levava, tudo direto, me dava, tipo, como você saia de estado para o outro, você não conhece as coisas, e você tem, assim, esse acolhimento, assim, eu sou grato, eterno por ele, por o Du, e o Fábio, já fui profissional, nós fomos, e dava a tardezinha, a galera tudo ia embora, ficava sozinho, aí o Fábio, ah, vamos um dia lá para casa dormir, para você não ficar sozinho, aí eu falei, velho, não, com baiano, você tem que pensar bem, o que você fala, porque, aí eu fui uma noite, aí na outra, deixei lá uma peça de roupa, já na hora de sair, vamos de novo, vamos lá para casa de novo, aí eu fui indo, foi ficando, aí a tia, que é a tia Nisse, que eu chamo de mãe também, ah, não, você podia ficar por aqui, e eu falei, não, não pode, você podia ficar vindo com o Fábio, vamos que ele não veio sozinho, não sei o que, ela estava pronta, fiquei nessa brincadeira, fiquei quase dois anos, lá, abolendo o Fábio lá. que só quem está sozinho, fora de casa, que sabe o valor que você tem, né, imagina a idade também, você longe de casa, você encontrou mesmo uma família, uma família, um irmão, né, isso que até hoje, a gente tem um carinho muito grande, graças a Deus, que perdura para sempre isso aí. É, mas tem uma história também que ele conta, que é a história do táxi, já contou essa história do táxi, me explica como, você dá meia carona, existe a meia carona, me explica essa história, de casa. Eu tinha, é porque, o Fábio, ele chegou, depois, coincidência, ele veio aqui para o Galo, né, e ele estava no hotel, aí eu falei, pô, Fábio, eu preciso, ele estava no hotel, e eu dei carona para ele. Você deu o carona para ele, do Mineirão até? Ele estava no Oruminas, e eu dei o carona para ele, só que meus filhos estavam na escola, aí quando chegou no meio do caminho, a minha ideia, era deixar ele no hotel, e chegou no caminho, eu parei, falei, Fábio, entre meu filho e você, eu acho que vai sobrar para você, cara, fica nesse ponto, aí pega um táxi, aí segue sua vida, eu tenho que pegar a vida na escola. Ele, pô, rapidinho, dá volta, só que ele falou, beleza. Aí, você deixou ele? Deixei ele na estrada, aí foi embora. Aí, outro dia, eu precisei de dar uma carona, e ele, aí ele falou, chegou, parou no pé do mesmo caminho, falou, ó, agora desce aí, e, pega um táxi e vai para casa. Falei, pô, você, foi esqueçamente, se não é pagar o mal com o mal? Vingança na mesma moeda. É, você não paga o mal com o mal não, cara. Vocês são muito amigos. Se um não gostasse do outro, o Fábio é figura. Mas aí, pesou na cabeça do Fábio, o Fábio te levou em casa? Não, ele tem um coração bom, ele não. Te levou em casa? Te levou em casa. Edicardo, a gente estava conversando antes, e falamos que você vinha aqui, bater esse papo com a gente, teve um grande amigo nosso, lá de Recife, que falou assim, faz essa pergunta para o Edicardo. Tiago Medeiros, apresentador do Globo Esporte, mais conhecido como Minha Joia, um abraço Minha Joia, meu querido. Queria saber de você como que foi o clima do vestiário pós a derrota para o Santa Cruz em 2012. O Esporte jogava pelo empate naquele ano, e vocês perderam de 3 a 2 com a ilha cheia. O Esporte era o time... Você fez até um gol, não foi? Fiz o gol. Fiz o segundo gol. O Esporte era o time da Elite. É, realmente. E o Santa Cruz estava na Série C. Como que foi para vocês depois ali? Elite que você fala, é da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Santa Cruz estava na Série C. Na Série C. E, assim, nós tínhamos relativamente, no papel, nós tínhamos um time muito bom mesmo, um pouco acima do Santa. Mas é aquela coisa, né? Que as pessoas não entendem. Que clássico é o que aconteceu várias vezes? O Galo está muito bem e vai jogar contra o Cruzeiro e você vê o quanto que é difícil. Ou vice-versa. Nós já tivemos também momentos mais difíceis ali atrás, que o Cruzeiro esteve bem também e se ganhar jogo. Então, é aquela coisa do clássico. Mas foi uma das derrotas, assim, mais difícil. Que lá, a torcida, tanto do Santa quanto do Esporte, é fervorosa. E, dentro de casa, nós tínhamos empatado o primeiro jogo. Nós jogávamos com dois resultados iguais, né? O primeiro jogo empatou na... Na Ruda. Na Ruda, é. E o segundo jogo. Mas, realmente, foi difícil. Esse aí foi uma das... Das derrotas mais difíceis, assim, também, que tivemos lá em Recife. A gente fala muito de vitória, né? Você tem alguma outra derrota? Teve o rebaixamento. Tive o rebaixamento também, esse ano também, com o Esporte. Tive o rebaixamento. Se rebaixado é ruim, né? É complicado, porque se sente uma sensação de impotência, né? Porque você fica ali o ano inteiro lutando e remando para você poder... E o torcedor não entende, né, cara? Que tem coisas erradas, que muitas vezes na gerência, a forma que os caras estão lidando com o futebol, não entende. Mas, verdadeiramente, quem está à frente ali são os atletas que entram em campo. E essa sensação, você não pode sair de casa, você se priva. É um ano difícil para o cara que está brigando pelo rebaixamento. Então, esse ano foi terrível, né? Terrível. Teve essa derrota no Pernambucano e depois vocês foram rebaixados. Fomos rebaixados no Brasileiro. Quando você fala de direção, das coisas, tinha muita coisa errada naquele esporte ali? Porque acaba que o esporte hoje está de volta na segunda divisão também. É, eu não digo assim, é que eu acho que isso parece que é um pouco, falta um pouco não só esporte, eu falo no Nordeste. Os caras, muitas vezes, eles não se preocupam em colocar pessoas profissionais fora, eu falo na gerência, para poder fazer um trabalho legal, para poder... Porque o torcedor nordestino, ele é muito, muito fervoroso. Eles, tanto Bahia, Vitória, Fortaleza, o quanto eles lotam mesmo. Então, eles deixam muito até de faturar mais, porque eles não se preocupam. eles pensam muito assim, eu estou três anos, eu estou quatro anos aqui, de mandato, e eles não pensam no pós. Aí vai deixando, fazendo coisas erradas. O que eu digo é contratar um cara que não vai conseguir pagar. E ele pensa o quê? Joga no colo do outro. O outro que vai vir, o outro também não vai conseguir, não vai fazer bola de neve. Então, eu acho que o presidente teria que ficar no mínimo uns seis anos no time, que é para ele entender que vai ficar bomba na mão dele durante muito tempo. E ser responsabilizado pelo que ele faz. Isso, também. E ser responsabilizado que é uma coisa que vai mexer no bolso dele, no pessoal lá. Então, eu acho que isso tinha que acontecer. Edicardo, vamos continuar falando do Nordeste? Podemos? Podemos. Vamos mudar do futebol para a música. É, ordinária. Como é que é essa história de trabalhar com o Beto Jamaica? Muita gente sabe desse caso, mas eu imagino que muita gente também não sabe. Não sabe desse caso. Você é um grande parceiro seu. Na vida, é o Beto Jamaica. Como é que é essa história? O Beto é um cara muito especial. É um cara de um coração gigante. E não só ele, né? Os pais e a irmã dele em especial, que eu tenho um carinho muito grande, que é Cacau. Na verdade, eu moro em Lauro de Freitas, onde eu não fui nascido, né? E é próximo... É... Próximo mais ao aeroporto. No Flamengo? Isso, isso. E a mãe dele, coincidência, comprou uma chácara do lado da... No meu bairro. Então, eu como... Eles tinham um campo... Tinha um campo, um gramado na chácara que eles compraram, um campo top. Então, eu não saía dali, daquele... Do campo anterior, antes de ele vender. Tinha um gaúcho que tinha uma... Chamava de gaúcho, mas aí ele liberava para ele jogar futebol na chácara. E ele tinha uns cachorros. E, tipo, como eu era próximo à minha casa, aí eu tinha carinho com os cachorros dele e tal. E, quando eles chegaram, eles não quis ficar com os cachorros, mas tinham medo do cachorro, porque os cachorros eram bravos. Então, ele falou, ah, não, tem um menino aqui do lado que... Que domina os cães. Que ele gosta. Então, pelo menos, até vocês se habituarem com o cachorro, você deixa que ele dá comida e ele mora aqui do lado e pronto. Aí eu fui ficando com eles lá. E usava o campo, já botava pelada no campo. E, tipo, e aí a convivência com ele, e aí ensinava o rapaz que era o caseiro, tipo, aproximava, fazia aquele meio-campo com o cachorro. E terminou que a gente criou uma amizade muito grande. E a irmã dele também, uma pessoa que me ajudou muito. Então, o irmão dele, quando viu eu jogando futebol, falou, ah, tem uma escolinha em Salvador que eu vou conseguir para você ir lá treinar com esse cara, porque ele consegue avaliações de clubes. Foi realmente onde iniciou essa coisa comigo e do futebol. Então, uma relação muito grande. É, muito grande. Aí ele me indicou para esse cara, eu fiquei para o Marco Antônio, aí comecei a treinar nessa escolinha, e aí foi logo onde eu saí para jogar. Mas o Beto, aí a nossa amizade continuou, porque é um cara que sempre me dava carinho. A irmã dele, que era Cacau, me levava para a escolinha, me trazia. E você se fala ainda? Você tem amizade ainda hoje? Tenho demais. A gente mora lá. Minha mãe mora no mesmo bairro ainda também. Então, a gente está sempre junto lá em Salvador e ele é espetacular. Legal. Canta, canta, toca alguma coisa? Nada, nada. Tem uma voz bonita, uma voz boa. Achei que você ia falar com ele para dançar. Não, não é verdade. Aí você me quebra e não dá, não dá, não sai. O Ed Carlos, tem uma história também que é talvez uma história ruim assim na sua carreira, que foi o momento que você estava jogando no Olímpia e acabou que teve uma confusão com o empresário, não teve? Te forçou a sua saída? Não, na verdade ele não forçou. Tem um grande amigo meu, o Dio, jogou no Goiás. Fertilheiro do campeonato, por exemplo. E ele trabalhava com o francês e o cara foi convidado para ser diretor de um clube no Catar. E daí ele convidou o cara para ser diretor, mas na verdade esse árabe ele que era o, vamos dizer, o safado da história. Mandou um contrato falso para o cara falando para ele que ele ia ser o diretor do clube na virada do ano e que queria jogadores e ia trocar os estrangeiros e que queria jogadores brasileiros. Como ele tinha contato aqui e o Dio era sócio aqui no Brasil, o Dio começou a buscar jogadores aqui no Brasil para que ele, para reforçar o time. E Dio começou a mandar jogadores que estavam em fim de contrato. e o infeliz lá do árabe não gostou de ninguém que na verdade ele queria a falcatrua. Aí ele pegou, mandou o meu, mas ó, mas esse tem contrato de mais um ano no Olímpia. E ele, o cara, não, eu quero esse para passar verdade para a galera aqui e ele falou, eu quero esse. Renan e Felipe Menezes. Renan estava no Figueirenha se arrebentando, fazendo muitos gols e o Felipe Menezes também estava bem no CRB, se eu não me engano. E aí foi nessa e aí contra a partida ele queria mais dois de ponta que era para o time onde estava o Chaves. O Chaves que está o treinador hoje, né? Aí o Dio foi e indicou o Fred e o Robinho. que seria para o outro time de ponta. Então, na verdade, era para ir no Alcico com esse cara. E ele forçou, não, aí fez um contrato também para mim, um pré-contrato e para todos. E aí eu rescindi com o clube, acertei com o clube e lá rescindi. Rescindi com o Olímpia. Com o Olímpia, que eu tinha mais um ano de contrato. Acho que o dezembro era para ir início de dezembro, aí dia 15 de dezembro, aí tal, eu falei, o campeonato vai terminar em maio, são 12 times só no campeonato, como é que esse cara não quer que a gente vá logo? Aí o Tardelli tinha passado para mim o telefone de um intérprete de lá, do Catar, se eu precisasse, se minha família precisasse de alguma coisa, tal, tal. Eu falei, pô, vou ligar para esse cara, liguei para o cara lá, que eu já tinha falado dele um pouco antes, né? Aí eu liguei para ele. Ele falou, pô, mas estranho, velho, que até pouco tempo eu estava trabalhando de intérprete nesse clube e eu não estou vendo a história que vai sair ninguém não. Aí eu falei, averiga isso para mim direito. Ele falou, manda o contrato que esse cara te mandou. Aí eu mandei o contrato para o cara. Na hora o cara bateu, esse carimbo, ele é menor, porque os caras têm um carimbo lá. Ele falou, eu já trabalhei na federação aqui, é falso esse contrato. Aí já falei para a galera toda aqui, já, mas aí, nesse caso, o Enan terminou o contrato, o Felipe Menezes livre, o Fred também estava livre, o Robinho também, mas o único que... O Fred foi para o Cruzeiro. Isso, logo depois. O seu foi o único, no seu caso. O único, eu rescindi meu contrato e o único que perdeu verdadeiramente... Eu não sei. O Dinho também foi vítima, então? Foi vítima. Ele foi vítima porque ele estava aqui no Brasil como ele fazia a correria do contato com os jogadores. O sócio dele na França, que ele já fazia negócios há muito tempo, e o cara lá... Mas resumindo nisso tudo, o cara que iria... O que esse cara ia ganhar fazendo tudo isso falso? Que aí chegou para o Dio e para o francês, falou, vocês mandam o dinheiro de todas as passagens business dele, eu tiro pela agência daqui e o visto de trabalho dele já sai em cinco dias, eu tirando pela agência daqui. Então, ainda conseguiram pegar, acho que 20 mil foi 30 mil euros de Dio e do cara. Muito dinheiro. E não foi todas as passagens, porque uma passagem era 12 mil euros, se não me engano. de cara, sobre sua experiência fora do Brasil, você jogou na Coreia, no México, Paraguai, Benfica, Portugal. Mas Paraguai e Portugal eu não quero colocar na pergunta, uma coisa que não tem muita a ver com o futebol, mas uma curiosidade que eu tenho, sempre que se perguntasse para o jogador, quando você estava na Coreia e no México principalmente, como era o esquema da comida? Você levava o arroz com feijão daqui ou encarava a culinária coreana e mexicana? Eu falo muito porque eu gosto muito de comida, dá para pensar bem. Como é que era? Você comia as coisas, a comida típica coreana de lá? Eu acho que eu sempre tive facilidade para me adaptar com as coisas, alugar, a coisa, sempre tive uma facilidade maior. No México se come muito parecido, apesar de ter muito pimenta, coisa e tal, mas na Coreia em especial, nós levávamos feijão para o ano, dava, mas tem muito, lá tem muita comida italiana, tem comida japonesa e tem um bairro, um bairro americano, um bairro internacional que eles falam lá e só vende coisas internacionais. Então, vende bastante coisas americanas porque lá tem russo, tem muito americano, trabalha nas bases aéreas, então você termina que você consegue se virar bem. em pizzaria, tem até outback lá na Coreia, então você consegue se virar bem. Tem muito sofrimento. Nesse aspecto de comida, eu acho que hoje em dia, eu acho que já se ouviu falar muito, o jogador falar que sofria muito, que não comia nada e perdia peso, mas hoje as coisas estão muito mais fáceis, eu acho. Só para o globalizado, O jogador está lá ganhando bem, então é impossível. Na verdade, eu acho que a comida vira uma desculpa. Para algum motivo de alguma coisa ou outra. Eu queria saber mesmo assim, acabou que eu não formulei a pergunta do jeito que eu queria, de comer alguma coisa diferente lá, essas guarnias exóticas. Na Coreia, sim, na Coreia é o dia mais, assim, quando tinha aí mais dois estrangeiros, nós comíamos comida diferente, era macarrão, mandava fazer comida mais italiana, assim ficava mais fácil para eles, eles já perguntavam o dia antes. Aí teve um dia que o cara perguntou, amanhã vai ser cachorro, você vai querer? O intérprete perguntou. Eu falei assim, está louco, eu não tenho condições não de comer cachorro, não. Eu falo, para mim, eu vejo o cachorro como uma pessoa, cara, eu tenho o mesmo carinho que uma criança, eu vejo um cachorro, para mim, eu estou vendo a criança, então, tem como. aí ele quis me explicar, não, mas esse cachorro, ele não é criado com ninguém e pegou na rua, não sei o que, não, o cachorro é criado especificamente para virar alimento, tal, tal. Eu falei, velho, independente, não tem como, você pode ir. Pose Tang, que chama isso, né? É, mas assim, isso está acabando muito, porque hoje lá, os mais novos, eles não aceitam, eles já não, são só bem os mais velhos, que uma vez eu vi um documentário, uma vez, que falando da vida na Coreia, não sei em qual cidade, mas estava lá uma família, o pai, a mãe, dois filhos pequenininhos, assim, no fim de semana, no domingo, batia a campainha, ela vai lá, uma cestinha vendendo cachorro, pega um cachorro, aí os meninos brincam com o cachorro ali, tal, de repente a mãe pega o cachorro e vai fazer. Mas foi um dos melhores países que eu morei, que eu já fui. Você mora em qual cidade lá? Parece que de lá você, você até mudou um pouco a sua rotina, né? O que você trouxe de lá para a sua família, para você, para alguma... Essa coisa mesmo, que depois veio a pandemia, que a galera tira o sapato, na coisa assim. Você já fazia isso? Já fazia isso. Você está gripado, você bota uma máscara? Não, a da máscara até não passei a usar não, mas é tanto que, depois que nós voltamos de lá, tinha um apartamento em São Paulo, aí uns amigos foram na minha casa. Aí chegou, minha esposa já tirou dela. Aí o outro tirou, aí o outro amigo falou, oxe, eu não vou tirar não. O cara falou, aí minha esposa, não, entrar aqui em casa, você tem que entrar sem sapato, tem que tirar. Aí meu irmão, que frescura aqui, não sei o quê, mas tipo, realmente... Pô, é tal com chulé, não dá garantir nada com chulé. Depois que você começa a viver isso, você trata a sua casa com... Com mais respeito, com mais carinho. E o coreano, ele é muito assim, ele é muito educado. Então ele para no sinal, ele não cuspe pela janela. Ele para o carro, ele abre a porta, se ele tiver que cuspir nele, ele abre a porta e cospe assim no chão, mas não pela janela. Para não ter risco de pegar em alguém ou... Isso, coisa assim, tão coisa de cigarro, você não vê. Para educar até para dar uma escarrada. É. Mas eu vivi uma situação, uma situação assim, que aí eu falei, a gente estava indo para o treino, e o intérprete estava me levando para o treino, aí um cara fechou o outro, aí um baixou o vidro e xingou, um xingou o outro. Aí eu falei, ixi, agora os coreanos vão brigar, cara. Aí ele falou, ah, briga nada, aí só falha e vai embora. Aí seguiu, aí o outro seguiu atrás, e de novo, e pá. Aí chegou a hora, aí um foi, fez assim para o coiso, assim para fora. Aí ele falou, agora vai ter briga. Aí eu falei, o cara fez assim, vai ter briga? Aí o que significa isso? Aí pode falar, quem é? Pode. Aí ele falou, é pinto pequeno nas partezinhas da sua mãe. Aí eu falei, pô, agora assim vai ter... Aí eu... O xingamento é isso. O que é o senhor? Pô, mas faz muito sentido. É longo, né? Mas aí teve briga? Hã? Teve briga? Não, teve nada. Aí eu falei, pô, cara, aí eu falei, caraca, cara. Mas você descobriu que você não pode fazer isso para todo lado. Mas isso daqui, a partir de agora incorporar isso. Eu só estava esperando rolar uma briga no jogo, porque eu não sabia falar a língua dos caras, mas nem para isso os caras não arrumavam a briga. Chega um atacante, um marrento e palha. O cara vai me perguntar, o que é isso? Não posso falar. Cara, eu já estou torcendo para o Brasil pegar a Coreia do Sul na Copa do Mundo, velho. Coreia do Sul treinado, você sabe por quem, né? Não. Paulo Bento. Grande Paulo Bento. Foi treinador do Cruzeiro em 2015. Classificou para a Coreia para treinar a Coreia do Sul na Copa do Mundo. Parabéns para ele. E para toda a sua comissão, que sempre é junto nas coletivas. Torcente do Cruzeiro que tem uma saudade muito grande. Muito grande. Essa foi boa demais. Eu quero falar mais uma coisa do São Paulo aqui, que como a gente falou, o próprio Ed falou, que Atlético e São Paulo são os clubes mais marcantes da carreira dele. Você deixou muita saudade da torcida, inclusive com o negócio, com o grupo de torcedores, os órfãos do Ed Carlos. Você tem contato com essa turma ainda? Os órfãos do Ed Carlos? Tem, tem. Foi uma galera aí que eu levei um tempo até para saber depois. Coincidência, o Renan de novo, Renan é São Paulino também, e ele foi para um jogo, assistir um jogo, e ele mandou um vídeo para mim com a galera. e eu achei que ele estava zoando. Ele falou, pô, tem uma galera aqui que é o Alfonso do Ed Carlos. Eu falei, ah, você está de sacanagem, você está de brincadeira. Aí, se fosse do Rogério, do Mineiro, pô, ele é mesmo, eu estou dizendo para você. Aí, depois, eu tive o prazer de conhecer a galera e fiquei muito, tipo, assim, elogiado, porque, tipo, é bom quando você recebe esse carinho, assim, e você ficar marcado com a galera. Eu queria só voltar, porque a gente acabou falando do Olímpia de uma forma mais rápida, mas como que foi jogar no futebol paraguaio? Porque a gente aqui no Brasil mesmo, a gente, às vezes, conhece pouco do futebol paraguaio, são os nossos vizinhos aqui, a gente acompanha um pouco mais do futebol da Argentina, mas o futebol paraguaio a gente não acompanha tanto. E o Olímpia é um grande time, é um tricampeão da Libertadores, é um time forte. Campeão Mundial. Campeão Mundial. Como que foi jogar no Olímpia, passar por esse período lá, sendo que você era jogador do Atlético, a gente descobriu, desistia ainda, piadinha ainda, né? E ainda o pessoal olhando pra você, pô, você veio do Atlético, acabou de ganhar da gente. E eu zoava, meus companheiros, porque lá, no vestiário, eles põem os feitos, né? Das finais, e até, por acaso, até tinha do Atlético. Tinha esse 2013 lá? É, do jogo do Atlético também, aí eu falava, com eles, ah, como pode, rapaz, vocês são fracote meu, o Galo deitou em vocês e tal. O cara tá comemorando o vice-campeonato. Aí os caras do Olímpia. É, mas você vê, assim, e quando o time é aguerrido, é guerreiro, os caras estavam ali mais de cinco meses de salário atrasado, nessa final aí, e passando um problema financeiro muito difícil, e o paraguaio, ele é assim, eu tenho um carinho muito grande pelo país e por todos, porque até meu filho nasceu lá, mas o Paraguai por si só é um povo muito, muito querido e muito humilde no sentido da palavra. Quando eu cheguei, a estrutura física lá do Olímpia, do Olímpia não era tão bom, e ele tinha um CT, hoje tá top, eles fizeram uma coisa linda, linda lá no centro de treinamento, mas nós concentrávamos numa casa e tinha um quarto que, tipo, ficava três camas, né, por quarto e tal, e pra gente que sempre concentrando em bons hotéis aqui, e o centro de treinamento sempre bem, tem essa qualidade, eu ficava olhando assim, imagino, pô, mas, e tinha caras de seleção, da seleção paraguaya. Eu gosto, você é contemporâneo do rock, o rock Santa Cruz, que foi um... É, nisso que eu... Um monte de grande, né? E foi contratado pelo Cruzeiro umas cinco vezes. É nisso que eu vou falar. E, tipo, assim, mas, ao longo do tempo você vai aprendendo as coisas com as pessoas, você vai olhando, você fala, pô, velho, concentrar com... Pô, quatro caras num quarto, e tal, um banheiro pra todo mundo. E, tipo, e o rock, tranquilão, o rock passou mais ou menos quinze anos na Europa. Manchester City, Inglaterra, Alemanha, Inglaterra, Alemanha, Espanha, jogou nos melhores clubes. E, tipo, assim, esse cara tem dinheiro pra dar de pau. Se ganhar em euro, ele já ganhou muito. Imagine traduzir em euro pra Guarani. Pra Guarani. É, carinhão de dinheiro que esse cara tem. E o cara tá lá na concentração, velho, tranquilão, e, tipo, participando das coisas, assim, a academia não era tão, não era tão, assim, não era muito boa. E, pô, ele lá malhando, fazendo as coisas. Então, tipo assim, você vai vendo os espelhos, você fala, velho, eu não tenho nem direito de nem olhar pro lado e de reclamar qualquer coisa. Então, foi um dos caras mais... Pô, e o cara fazia churrasco na casa deles, levava todo mundo, as famílias, pra casa dele, então... Mas a Olimpia, a torcida é fanática demais. É uma coisa absurda. E lá tem um negócio, né, porque todos o campeonato, nós jogamos no defensor do El Thiago e a torcida de os clubes adversários vinha jogar no nosso mando, mesmo o mando sendo deles. Então, não tinha viagem de avião, então é tudo perto. É um país pequeno. É um país pequeno, então, mas assim, muito acolhedor. Eu, foi uma experiência maravilhosa ter jogado no Paraguai. Clássico, o Acerrado, também com o Cerro Portém, né? Com o Cerro, é. Menos com o Libertá e contra o Nacional, mas contra o Cerro, é... É guerra. Tem um estádio muito bonito também. A Ola, né? É. Tem um estádio muito bonito, mas eu gostei também. jogado no Paraguai. Ed Carlos, a gente sabe como você é como zagueiro, né? Então, a gente sabe o que o Betim vai ter nesses próximos meses. Mas como que vai ser o Ed Carlos dirigente a partir do semestre que vem? Qual que é a sua característica, assim, que você acha que você vai impor a partir do momento que você virar dirigente? Tem algum espelho? Tem alguém, assim, que você vai querer, opa, vou seguir alguma coisa que esse cara fazia? Cara, eu, como espelho, eu tenho como o Maluf, né? Porque era um cara que... Eu sou... Eu acho que a minha linha vai ser mais do diálogo, né? Mais de... Porque muitas das vezes, alguns diretores que eu peguei anteriormente, muitas vezes, os caras são torcedor e torcedor e diretor ao mesmo tempo. não termina que o cara, ele compra a briga do time que perdeu, ele já olha pro cara diferente porque perdeu uma final, coisa do tipo. Então, o Maluf era um cara diferenciado por causa disso. É a mesma coisa de você ser o dono do boteco e gostar de beber. É, então, assim, aí o Maluf, independente se nós tivéssemos perdido, ele vinha e te tratava com a mesma... com o mesmo respeito, com o mesmo carinho, não mudava, esse tipo. na hora que tinha que ter reunião séria pra fazer uma cobrança, era ali específico, direto ali e passava o recado dele e deu, mas fora isso, não é o cara passar do seu lado nem te cumprimentar porque tá feio, tá ruim a coisa, entendeu? Então, eu acho que o diálogo, isso vai ser uma linha que... um espelho pra seguir mais pra frente. Legal isso. O cara é melhor, né? É, não, legal ouvir isso e legal ouvir do Ed Carlos falar do Maluf, assim, uma pessoa tão querida por nós, né? Trabalhamos com ele. Muito bom. Ainda mais agora, quanto mais o tempo tá passando, infelizmente as relações com dirigentes, até com atletas mesmo, com a imprensa, tá ficando cada vez mais difícil. E o Maluf era um cara assim, que sempre atendia todo mundo com educação, com prestreza, por mais que eu não pudesse dar uma informação, porque a maioria das vezes eu não podia falar mesmo. Tipo, você não falou pra gente quem que é o refúgio. Você aprendeu direitinho. A frase dele, não vou lembrar a frase dele. é não confirmo e nem desmento. Muito antes pelo contrário. O Maluf era muito educado com a gente sempre, o tempo todo, e o Ed Carlos tá no caminho certo. Tá aprendendo. Inclusive, não tá confirmando nem desmentindo. Não confirmo como você, engrandece a gente, nos honram e vai levar a gente muito longe. Deixa a gente ainda mais motivado, com mais energia pra estar buscando a turma do futebol, a turma dos esportes, pra estar vindo aqui bater papo com a gente. Pra gente foi uma alegria gigantesca. E muita sorte lá no Betinho. A partir de agora estamos torcendo lá pro Betinho pra tudo dar certo. Sem dúvida. Foi realmente muito bom. A próxima foi boa, a resenha foi ótima. E é isso que eu ia falar, Fusca. Sucesso pra você, sucesso pro Betinho. A gente espera te ter de volta aqui e agora como dirigente. pra falar da sua experiência no Betinho. Ele sempre vem com uma novidade, Fusca. Exatamente. Eu que agradeço o espaço e quanto a nova contratação, não vou falar o nome, mas eu vou agilizar pra ele vir aqui. Beleza! Boa demais! Gol de placa! Gol de placa! Isso é geral! Um abraço pro Thiago, pro Jarrão, que estão sempre dando esse suporte pra gente aqui. E não se esqueça de seguir nosso canal, ativar as notificações e falar pros amigos pra seguirem a gente, né? É de casa também, você vai seguir a gente. Vou seguir a gente, já vai marcar ele em todas as centros sociais. E o meu kit da... Da M. Polo. Da M. Polo. M. Polo, tá vindo? Tem que mandar pra ele. Pronto. Certamente vai chegar pra você. Cara, muito obrigado. Obrigado pra todo mundo que assistiu. Um abraço, até o próximo episódio. Valeu! Valeu! Um abraço! Um abraço... Tchau, tchau.